Quando a gente olha a situação que o Brasil representa em termos do ranking de competitividade global do Old Economic Forum, nós estamos na posição 81, que não é uma boa posição, inclusive perdemos seis posições em relação ao ano anterior. E a gente compara isso com a prontidão tecnológica, nós estamos na posição 56, o Brasil até que está bem colocado em termos de prontidão tecnológica. Mas quando a gente olha o quesito inovação, o Brasil é o centésimo colocado. Então, há um claro descasamento entre o uso de tecnologia e capacidade de gerar inovação e agregar valor. Agora, o que é mais estranho é quando a gente se coloca e vê o tamanho do investimento que o Brasil faz em termos do seu PIB. Nós somos, se não me engano, o 34º país no mundo em investimento de PIB, com 1,5 ou 6% do PIB investido em ciência e tecnologia. O que demonstra, provavelmente, que a gente não está conseguindo, enquanto país, converter investimentos em ciência e tecnologia em inovação e não está conseguindo uma tração de inovação que faça um impacto na economia nacional em prol da competitividade. Então, eu abro a minha colocação dizendo que o momento é propício para essa reflexão no sentido de a gente aperfeiçoar os nossos mecanismos de incentivo, de hardware, de inovação, de software. Nesse sentido, também vale a pena a gente olhar o seguinte aspecto. O nosso mercado de hardware, tirando só os tratos de hardware, comparado com o mercado mundial de hardware, comparando o tamanho do nosso mercado com o dos seis primeiros países no ranking, o Brasil hoje é o décimo em termos de TIC, é apenas 2,5% do total dos seis primeiros. O que significa o seguinte, que escala importa e escala é fundamental para a gente ter redução de custo. A produção industrial, isso é uma lição antiga, ela depende de escala para ter um preço mais competitivo. E a realidade que a gente enfrenta no país hoje é que, se de um lado a gente tem uma produção significativa e um apoio significativo aos ICTs, do outro lado, o custo dos equipamentos no Brasil ainda é bastante mais alto do que o custo internacional. E, como a gente não produz tudo e nem dá para produzir tudo, aquilo que é de alta capacidade, os grandes servidores entram no Brasil de uma forma muito cara e isso também prejudica uma parte expressiva dessa economia de dados que hoje reside nos data centers. Então, a gente tem um certo grau de assimetria. O que a gente, então, está propondo aqui como uma reflexão nesse momento de revisão? É, de fato, uma tentativa de aperfeiçoar os mecanismos olhando para o fenômeno futuro. A lei de informática tem um aspecto administrativo muito forte, tenta-se, através dos PPBs, fazer pré-alocação de recursos. E hoje, francamente falando, o Estado brasileiro não dá conta de acompanhar a velocidade com que essas coisas acontecem. Para você ter um dispositivo celular como o iPhone, que é um introduzido novo a cada ano, os processos de revisão de manufatura, de reconstrução, reconfiguração, ocorrem em prazos de seis meses, talvez até menos. As indústrias que hoje têm escala global no mundo fazem isso com agilidade muito maior do que a nossa capacidade de fazê-lo aqui dentro. Há que se revisar esse modelo. Talvez tenhamos que pensar em medidas de resultado que sejam mais econométricas do que administrativas. Por outro lado, você ter programas de aprovação de projetos de PPB, como assim também no caso da lei do bem, os programas de incentivo hoje para software, que passam anos dependendo da aprovação. E depois, às vezes, de anos você tem glosas importantes, não contribuem em nada para um pilar importantíssimo dentro do país, que é o pilar da segurança jurídica. Quando empresas fazem investimentos, acreditando que estão cumprindo os requisitos da lei, e só venha saber que aquilo não cumpriu cinco anos depois, especialmente em empresas multinacionais, eu trabalhei vários anos em várias delas, isso é um solapamento da credibilidade do Brasil vis-à-vis do investidor internacional muito grande. Precisamos repensar não só o papel da lei, mas também a forma como ela é administrada, para que ela se torne mais ágil e mais efetiva nos objetivos e nos efeitos positivos dentro do mercado nacional. E isso está em linha com essa economia. Outra coisa, continuamos tendo um mercado bastante difícil para o desenvolvimento da inovação, no sentido de que insumos de prototipação são difíceis de chegar. O processo de importação de uma parte desses insumos passa pelo mesmo tipo de trâmite que importar um contêiner de mercadoria. Então, para a empresa brasileira, inclusive, é preferível ir para o Vale do Silício, ele compra na esquina um insumo. A gente está, na verdade, se prejudicando. Quando a gente olha para frente, e isso é uma proposta conceitual, que a Brascon fez à guisa da internet das coisas, nós vemos que as oportunidades são tremendas. A internet das coisas é a maior onda tecnológica. As previsões ainda apontam para algo como 19 trilhões. Imagino que logo, logo essas projeções estejam sendo aumentadas, está certo? E vai afetar tudo. Hardware novos, softwares novos, integrações de sistemas, prestação de serviço. É tudo novo. É tudo expandido. É, sim, uma grande oportunidade para o Brasil. Não só recuperar tempo perdido em áreas que a gente não foi bem competente, como o caso de semicondutores, como expandiram a base de produção industrial de hardware e expandir ainda mais a produção de software e a produção de serviço, que já são áreas de vocação natural do Brasil, como a gente viu nos números anteriores. O nosso modelo, a nossa proposta é que a gente repense, certo? Porto todo esse cenário da TIC brasileira com um critério singelo. Aonde o Brasil tem oportunidade de atingir escala global. Para essas áreas, uma política de desenvolvimento, de produção local, faz sentido, mas tem que ser com visão global. E aonde a gente não tem, que a gente possa adotar com mais facilidade, trazer o que vem de fora. Não vou aqui entrar em pormenores de quais das verticais a gente pode atuar ou não. É matéria de estudo, a gente tem recomendado o BNDES a fazer esse estudo junto com a McKinsey, mas é um norte diferente de política industrial e política setorial. Agora, queria encerrar, tomando um tempo, falando que às vezes o risco de desarranjo setorial não vem de fora. Nesse caso, a gente foi desafiado por outros países dentro do painel MC, mas vem de dentro. Nesse próximo chart aqui, a gente fala um pouco dos empregos do setor. O setor de TIC é bastante variado. Nos nossos números, baseado no Caged e na Raiz, nós temos aí 817 mil empregos em 2016, sendo que quase 600 mil desses empregos estão na área de software e serviços e 120 em comércio. Pois bem, o que nós estamos vendo? A medida provisória 774, determinando o fim da desoneração da folha de pagamento. política pública concebida em 2011 como política estruturante voltada para o setor de software e serviços. E vejam o que essa política produziu. Nos anos em que ela esteve em vigor, vou passar aqui rapidamente, porque eu já estou no fim. Nos anos em que a política esteve em vigor, de 2011 até 2015, na sua primeira fase, nós tivemos um crescimento do número de empregos de 95 mil postos de trabalho. Aqui eu estou falando só de software e serviços. O crescimento do setor de serviços foi de 12% ao ano, em termos nominais, maior do que a inflação do período, que foi de 7% ao ano. E mais, o setor repassou renda para o trabalhador 2%, 2,3% acima da própria receita do setor. É isso que esse gráfico diz. Em 2016, a política foi revisada, houve uma oneração da alíquota para 4,5% e também impactado pela crise econômica. Ainda assim, o setor nesse ano cresceu 5,5% ao ano. Como ficou a arrecadação do setor nesse período? Tivemos uma renúncia fiscal no primeiro ano, 2012, cerca de 426 milhões de reais, recuperada no ano subsequente e consistentes superávites em relação ao patamar de arrecadação de 2011, quando foi introduzida. Ou seja, a política durante o período de sua vigência gerou um superávit arrecadatório de 4,1 bilhões de reais, adicionando-se contribuição previdenciária, o imposto de renda do trabalhador e o FGTS desse trabalhador que entrou no sistema. E isso é agregação de valor. Trazer salário, trazer renda e gerar arrecadação com agregado é agregação de valor em termos nacionais. Por conta da medida provisória, nós fizemos aqui dois estudos, dois cenários. Um, refletindo a reoneração da Folha. Nesse cenário, a gente acredita que o setor pode perder 83 mil empregos nos próximos três anos. E ter o seu crescimento basicamente estabilizado numa taxa de 2%. Se a gente mantiver a política da desoneração, o setor acredita que pode voltar a crescer numa taxa de 7%, que é bem menor do que a taxa anterior. Mas, com isso, a gente põe mais 21 mil trabalhadores para dentro do sistema, compensando a perda de 13 mil que nós tivemos em 2016 e colocando mais 8. Quando a gente olha o efeito arrecadatório desses dois cenários, nós temos uma conclusão interessantíssima. Estamos diante da seguinte opção. Mantemos a desoneração da Folha, reconhecendo o fator estruturante que essa política teve, e construímos mais 21 mil novos postos de trabalho, ou voltamos para a arrecadação na Folha, destruímos 83 mil postos de trabalho e arrecadamos 1,1 bilhão de reais a menos. Não me parece uma decisão difícil de tomar. E ela é que deveria estar balizando. E eu encerro a minha intervenção dizendo o seguinte. O impacto que a lei de informática teve, lá no seu início, com a formalização do mercado de bens, quem tem cabelos brancos como eu, lembra que a gente comprava computador construído em quintais aqui no Brasil. Computadores informáticos não pagavam impostos, não tinham qualidades. E isso foi saneado por essa lei de informática. É o impacto que a desoneração da Folha teve em softwares e serviços. De formalizar o emprego que antes era pejotizado, e formalizou em grande medida. A lei de informática, a desoneração da Folha, a lei do bem, são instrumentos legais que somam dentro de um grande setor nacional, que é relevante, e que será mais relevante ainda. A gente precisa aperfeiçoar os instrumentos e estimular esse setor, que é absolutamente vital para a geração de valor e agregação e fixação de valor no nosso país.